Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Hoje, a Fondação Reboa Zonpa Edukasyon acompanha a organização de paisagens e escolares em um programa de reforção ao envio o envio e mostrar a possibilidade de reforção ao envio o envio e educacional. Nós vamos plantar piedras através da sensibilização e motivação que nós vamos fazer isso. A grande contratação é que nós vamos plantar piedras e que nós vamos plantar piedras e que nós vamos plantar piedras e que nós vamos ganhar. A gestão do que os agentes e as famílias são a mesma coisa. A gestão do que todos nós vivemos melhor. Nós vamos fazer a gestão do envio e o resultado é que 2004 a Fondação Reboa Zonpa Edukasyon e que nós vamos plantar piedras 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 para manter realmente e que eles vão plantar piedras Eu vou plantar o sorin, para fazer uma foto bêta. Eu vou plantar o sorin. Sim, plantar o sorin. Vamos plantar o sorin como você. Eu vou plantar o sorin. Isso é uma situação que você vai plantar o sorin e vai brilhar. Depois disso, você vai plantar o sorin. Isso é uma situação que você vai plantar o sorin. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.